Oi maravilhosas do meu Brasil e da minha Jamaica do mundo inteiro Me encontro nesse exato momento na Jamaica Ó, isso aqui é o nosso hotel Enfim, adivinha o que eu vou fazer hoje? Gravar mais um vlog pra vocês É isso mesmo Eu só faço vlog aqui né gente, eu sei que vocês amam Enfim, viemos aqui pra Jamaica pra Ludmilla gravar um clipe com shampoo Clipe de tic tac, a nova música dela, que vai lançar dia 30 E aí eu pensei aqui comigo mesma, por que não fazer um vlog dos bastidores do clipe? Que o de Rainha da Favela vocês amaram Então por que não fazer de tic tac que é Rainha da Favela 2.0 Gente, essa música eu não tenho nem palavras, enfim Resolvi fazer um vlog pra vocês, mostrando os bastidores pro dia de hoje Tcharam, já estou aqui pronta, vou mostrar esse meu look pra vocês Gente, olha isso aqui Gente Essa aqui é a cantora Puta que pariu Misericórdia Spoiler, ela tá provando roupa agora aqui Isso aqui é a equipe, isso aqui é aquele Leo Stylist Bibiu, veio com a gente também Enfim, vou gravar os bastidores do clipe pra vocês hoje Eu não participo, só vou vir acompanhar ela mesmo E eu sei que vocês vão gostar Vocês são um fã de nofobos de vídeo aqui no canal né? Pois é Um vlogzinho aí, como quem não quer nada pra vocês Esse quarto está o verdadeiro caos Gente, está o caos Aqui tá o cabeleireiro, esse aqui é a maquiadora Aqui são as roupas, os looks que ela está provando agora E é isso, aquilo ali A gente tá ali provando E já faço logo uma tour pelo quarto do hotel né? Ali tá a Bibinéia Dá um tchau pro meu vlog E é isso gente, bora lá E é isso, aí quando eu cheguei lá no set de gravação Eu gravo mais pra vocês tá? Gente, problemas, problemas B.O.s que sempre acontecem no bastidores Simplesmente Olha, sapato Deram o número errado, ela diz Ela faz 39, esse sapato é 37 E ela vai ter que dançar com esse sapato 37 Simplesmente gente O Kaique mandou o número errado pro style E ele, eu calçava 36 Eu calço 40 Esse tava não, vai gastar 36 gente E aí, tu vai pra ele não tá aqui pra apanhar né? Mas é isso, vai dançar com os dedos tudo apertados Vamos ver como é que vai ser, vai botar esse sapato Eita Kaique Não, mas aí a gente sabe que vai ser outro sapato Tá botando sapato, ô, dá imensa a bota hein Dá A bruna já tá aqui E é isso né, agora aperta, aperta que vai Eu acho que o seu amado é melhor Oh my god We got it Entrou? Entrou, minha filha Você não vai ter o meu dedo A alma tá Minha alma tá assim ó Entrou Mas também o dedo não mexe né nega? Ah, tá super É isso, mas tá linda Quem olha assim nem parece né gente Que tá com os dedos tudo entranhado Sorrindo Ah, então tá bom, então dá pra usar Eu tô gringa já A mega gringa Não, vocês já tem cara de gringa né E dá vim pra gringa Trabalhar com os profissionais aí gringa Exato Mas tu levanta Levanta Say hi to my vlog Can you Can you say hi to my vlog Eles são tudo gente E outra coisa Julia, você pode falar pro povo da Warner Liberar essa música no meu canal Porque sempre quando eu vou postar um vlog de Ludmilla É esse problema Caramba Caramba Olha, eu perco meu dinheiro todo no YouTube Porque ó Enfim, tá vendo né gente Qual é a coisa que cobra a Julia Liza, licorne Meu Deus, que gostei Meu Deus, que gostei Uma grande gostona né Uma grande delícia Ó, que tudo Mais um lookinho Da nossa diva Linda, perfeita Como é que você vai dançar Vem aqui, que delícia Olha só Tu vai ser presa aqui Garota, tu vai ser presa Não sou do Brasil Moço, no Brasil lá pode Eu grito, dá um beijo aí Eu dou Peguei, gente Falei pra vocês que eu tava pegando Peguei merda Peguei merda Vai na frente Estrela Minha Ludinha Gente, olha o estado Que é outro estado Pensando, cara Com a mão Não, dá pra ir uma pessoa até trás Olha isso Nossa estrela Mostrando pra vocês um pouquinho da Jamaica Gente, pelo carro mesmo, tá Gente, a pauta aqui do carro agora é Coisas normais que tem gente que não gosta E tem gente que gosta e tem gente que não gosta Eu odeio queijo Todo mundo ama queijo Sim Luane odeia coco E todo mundo gosta de coco, gente Como que eu não gosto de coco? Eu não gosto de coco Porque eu tenho alergia nervosa Ah, mentira Mas eu bebo água e me compro Ela não é muito nervosa Ela não gosta de areia da praia Bebe Bebeu Não gosta de banana Não, mentira Canela Canela Leite também não Meu mal é esse Meu mal é que eu compro Não, ela tem alguma coisa que ela não gosta Não tem Calma, eu vou pensar Não tem Não, não é possível Não tem Ela de boa não gosta de tudo Eu nunca vi ela falando assim Ah, eu não vou comer isso aqui que eu não gosto Não Agora eu odeio queijo, leite, tá Tudo que tem naquitada Não gosta Gente, não tem Tem sim Tem sim Eu vou pensar aqui Eu vou achar Tipo assim, uma coisa que ela não gosta Que ela... Eu não sei pensar Minhas coisas Eu não tô conseguindo pensar agora Mas eu vou achar Não tem, não tem Não tem Eu já tentei pensar Não tem Não tem Eu vou achar Agora uma votação interna O que é mais maluquice Se não gostar de queijo, banana ou coco De banana e queijo Banana e queijo Não, banana e coco Não, banana e queijo Não, banana e queijo Sabe por quê? Olha só O queijo, ele tem várias versões Mas todas são deliciosas O coco não tem tudo Não tem, não tem tudo É, entendeu? O coco é ou água ou ele em pedaços É Entendeu? O queijo tem tudo Agora queijo, você tem queijo bola, queijo gorgonzola, queijo minas, queijo prato, queijo mussarela e queijo... E você come de coaminho, caça da manhã, você pode comer no almoço, você pode comer na janta Ele é variável Você pode comer no café, no almoço, na janta, entendeu? É verdade O coco não, é limitado Eu sempre perco essa disputa, eu sempre perco a frase porque eu não gosto bem de tudo queijo Gente, mas eu queria gostar de queijo porque eu sempre me ferro Não, a Bruna é pior porque ela ainda tem os derivados que ela é feita É Não sou feita Ai, o leite comerciário, o creme de... Não, o leite comerciador Não, o creme de leite, o leite puro Entendeu? É, tudo, tudo leite ela vai... Queijo ralado Não, ela estica muito Creme cheese também não Ela estica muito Não, porque do queijo vem essas coisas, né, gente? Aí eu... A minha mãe disse que eu não gosto de banana porque quando eu era pequeno eu vi o filme do macaco comendo banana E ela falou que eu também pavou Ah, é? É igual a minha alergia nervosa Ai, para de falar que é alergia nervosa, gente, que frescura, meu Deus do céu Hoje de manhã, no café da manhã, o cara perguntou se eu queria panqueca de coco Eu falei, não, moço, eu sou alérgica Meu Deus, eu vou escrever isso Eu também falo Eu sou muito alérgica Eu também falo que eu sou alérgica à lactose para o povo não mandar de jeito nenhum É, mas você vai respeitar, quando tem doença, com respeito É, eu sempre falo também que eu tenho alergia, mas tem não, mas é porque senão o povo erra Eu sempre me ferro na comida, pizza, hambúrguer, eu sempre me ferro, minhas comidas sempre vem com queijo Eu sempre fico com fogo Enfim, gente, finalizamos aqui com essa conversa Chegamos 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 Sete Gabriela da Luz Hummm, comidinhas Caminha, ai que delícia Tem uma caminha bem aqui Olha a barrinha de proteína, gente, que coisa linda Hora de almoçar Meu pratinho Olha a unha, um dela Essa daqui ela usou em socadona, né? É, essa eu trouxe só de... Essa daqui é a usou em socadona Viva nisso É, essas aqui são as novas Aqui tá os looks dela, ó, a botinha Os outros de dois que ela vai usar Tem vários aqui, né? Tem um suspense básico Dessa bota, gente, que coisa mais linda 3, 2, 1 Roll play, guys Música Viva Pessoal Vai acelerando Mala, mala, sony mala Mala Sapor, ignorante Tic-tac-a-tac-a Colocona Loucona Dijim Dona Dona Me traz um fio Oh Música 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 Vocês tratem de ver esse vídeo, tá? Porque eu tô filmando tudo pra vocês Por favor, e assista também, muita visualização Porque eu tô filmando tudo pra vocês, tá? Todos os detalhes Todos os detalhes Isso aí Quando chegar a um milhão de inscritos, já sabe Um making of, meu amor Mega completo Porque até quando tem alguém gravando Tipo, eles não me gravam em todos os momentos, né? Eu tô gravando Eu posso Eu posso, meu amor Que sorte, hein, Buru-Bru Passe livre, hein É sobre, né? É Ludmilla, é Ludmilla Eu falei, eu falei É música Maldiva, né? Tá com muita vantagem Amor Não mereço Meninas, não aceitem menos que isso, tá? Vocês não podem aceitar menos do que ser tratada do que isso Eu não aceito Minha mãe me criou Passou hipoglose na minha bunda Né, sabe? Botou lá o lenço umedecido direitinho Investiu muito, né? Investiu muito nessa carinha aqui Falar, aceita coisa Merreca É daí pra cima, amor É daí pra cima, amor Minha mãe me traz o fininho Fininho Na humildade Amor Tô fora Jin-jin Na conta Já me bate na bomba Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Vai, né? Vamos! Assim, encosta nele Assim, de lado Um de costa Do pro outro Assim E aí, pode fazer os dois Assim, uma coisinha Assim, com a mocinha Não, parece que vocês estão horrorando, não Aniversário da Júlia, gente Hoje Que comemoração, top É a Biggie É a Biggie Tá cansada? Muito cansada, gente Menos, tá, gente? Pega ela com a cervejinha Viu? Viu? Eu falei isso agora Samona, que nada a cerveja, gente Desde quando chegou, tô bebendo Ó Chegou atrasado, amor Agora vai ficar gravando até uma hora da manhã Vai, gente Última cena Em nome de Jesus Não aguentamos mais Tá acabando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eles pintaram essa parede aqui Agora pra poder gravar Aqui a tinta Tava laranja Eles pintaram de lilás Fim, fim, fim Gente Acabou Acabou Finish Finish We are finished Oh my god Finish Nossa, Jesus Acabou, gente É isso Vocês viram, né? Vocês entenderam como é que a diária de gravação é loucura Mas enfim Acabou Graças a Deus Vamos pra casa e dormir Que amanhã a gente viaja cedo Yeah Baby Bye, bye Bye